Olá, boa tarde, no ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do Governo Federal. A gente abre essa edição com informações do Palácio do Planalto. Quem conversa com a gente ao vivo é a repórter Daniele Popov. Olá, Daniele, boa tarde. Qual que é a agenda agora à tarde aí no Palácio? Oi, Alessandra, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha só, a primeira reunião entre o Governo Federal e a equipe do Governo eleito, ela está prevista para começar em instantes aqui no Palácio do Planalto, ela foi marcada para as 4 da tarde. Então, essa reunião será realizada com o coordenador do Governo de Transição do presidente eleito Jair Bolsonaro, o deputado federal Onyx Lorenzoni, com o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, que foi indicado pelo presidente Michel Temer para coordenar essas reuniões e para concentrar as informações necessárias para passar para o novo governo. Bom, antes do gabinete de transição efetivamente começar a trabalhar, a funcionar, é preciso que o presidente eleito faça aí a nomeação das pessoas que vão participar desse gabinete, que deve ter até 50 pessoas. Então, essa reunião hoje, inclusive, deve ser para definir a equipe de transição. E sobre o governo de transição, já está tudo pronto para que ele possa começar a trabalhar, já foi reservado um local aqui em Brasília, pertinho aqui do Palácio do Planalto, no Centro Cultural Banco do Brasil, uma área de mais de aproximadamente 2 mil metros quadrados, foi reservada lá no Centro Cultural Banco do Brasil para receber essa equipe do novo governo, do governo que toma posse a partir de 1º de janeiro de 2019, lembrando que lá, além de vários gabinetes para receber a equipe do governo de transição, há também sala de reuniões, auditório e um comitê de imprensa, e a segurança lá será feita 24 horas pela Polícia Federal. Alessandra, volto com você. Obrigada, Daniela, pelas informações. Um bom trabalho para você aí no Palácio do Planalto. Queda no número de acidentes graves e mortes nas rodovias federais de janeiro a setembro deste ano. Ao vivo do Ministério da Justiça, a repórter Gabriela Noronha tem mais informações. Olá, Gabriela, boa tarde. Olá, Alessandra, boa tarde. Uma boa tarde a todos. Olha, segundo dados divulgados pela Polícia Rodoviária Federal, agora há pouco aqui no Ministério da Justiça, houve uma redução de 15% no número de mortes nas rodovias federais de janeiro a setembro deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, falou sobre o assunto. Vamos ouvir. Nós tivemos uma redução nos 71 mil quilômetros que são de competência da Polícia Rodoviária Federal. Nós tivemos uma redução de 15% das mortes verificadas nessas mesmas rodovias federais. O que é, óbvio, uma demonstração da competência, da efetividade da Polícia Rodoviária Federal. Hoje a Polícia Rodoviária Federal conta com o efetivo de 9.987 policiais rodoviários atuando aí em mais de 71 mil quilômetros de rodovias federais. Segundo o diretor-geral da PRF, Renato Dias, O maior investimento em tecnologia ajudou a PRF na fiscalização das estradas e resultou na redução de acidentes. É importante destacar, nesse período, o incremento, sim, de 50 milhões de reais na área de tecnologia, além do que adquirimos também 650 novas viaturas e estamos trabalhando também de forma mais integrada com outros órgãos que acompanham o Sistema Nacional de Trânsito. E a novidade é a campanha para conscientizar a população brasileira em TV e canais abertos e em rádios também em todo o Brasil. Além de veicular na TV e nas rádios, a nova campanha também estará em jornais impressos, outdoors, aeroportos e elevadores de todo o país. Volto com você no estúdio, Alessandra. Obrigada, Gabriela, pelas informações e um bom trabalho para você. O ministro Raul Jugman esteve hoje no Rio de Janeiro e apresentou para empresários dados sobre defesa e segurança pública. Esse balanço inclui, nós temos um ministério por lei, temos um sistema unificado de segurança pública que nunca tivemos por lei, temos uma política nacional e temos dinheiro. Temos recursos que vêm através das loterias, que é uma medida provisória que está tramitando no Congresso Nacional e que pela primeira vez nós vamos dispor de recursos. Então, a segurança pública no Brasil hoje, e me permitam, pela primeira vez, tem rumo, tem direção e reúne todos os entes da Federação, União, Estados, Municípios, Polícia, Forças Armadas, Ministério Público e Previdenciário. E a boa notícia é que o BNDES, em articulação com a Fazenda, está viabilizando a utilização do FUSTE. Vocês sabem que é o fundo das telecomunicações, para que esses recursos do fundo de telecomunicações possa ser utilizado em desenvolvimento tecnológico. Mais 85 imigrantes venezuelanos serão interiorizados entre hoje e amanhã. A repórter Cleide Lopes tem mais informações. Em mais uma etapa de interiorização, 85 imigrantes vão para as cidades de Curitiba, no Paraná, e também Guarulhos, em São Paulo. São dois aviões da FAB que saem de Boa Vista hoje, quarta-feira, e amanhã, quinta-feira. Hoje, os primeiros 39 imigrantes deixaram Boa Vista por volta das 8 horas da manhã, com destino a Curitiba, no Paraná. Sobre este assunto, sobre mais essa etapa de acolhimento, nós vamos falar agora com Viviane S., representante da Casa Civil. Boa tarde, Viviane. Com mais essa etapa de acolhimento, quantos imigrantes já foram aqui acolhidos no Brasil? Boa tarde, boa tarde a todos. Esse é um importante processo do acolhimento aos imigrantes venezuelanos. Nós temos o ordenamento na fronteira, onde a gente já oferece alguns serviços a eles, inclusive vacinação, o acolhimento com mais de 5 mil abrigados, e o processo de interiorização, que é para dar uma condição melhor aos brasileiros que vivem em Roraima, e também aos imigrantes de construírem uma nova vida em outras unidades da federação. É um processo voluntário e eles podem ir para qualquer uma das unidades da federação. Hoje, aproximadamente 3 mil imigrantes já participaram desse processo promovido pelo governo brasileiro, com o apoio da ONU e de parceiros da sociedade civil e entidades religiosas. Viviane, em que situação esses venezuelanos chegam a essas cidades, e que tipo de acolhimento eles têm, que tipo de assistência social eles têm? Os imigrantes chegam numa condição de extrema vulnerabilidade. É importante a gente dizer que eles estão vulneráveis e eles não são vulneráveis. Então, chegam carentes de atendimento médico, de alimentação, por isso a gente fornece vacina e atendimento médico já na fronteira. Na própria fronteira, na cidade de Pacaraima, que é o principal ponto de entrada, nós já temos dois abrigos. E temos outros abrigos também em Boa Vista, mas não é só acolher. É dar condições dessas pessoas iniciarem uma nova vida, por isso o processo de interiorização é tão importante. Ajuda os brasileiros em Roraima, que têm toda a sua vida modificada por esse movimento migratório, que é o maior, que já vivenciamos também. E também ajudamos de forma acolhedora os nossos vizinhos venezuelanos, e essa já é a maior ajuda humanitária que o Brasil faz em território nacional. Viviane, por quem eles são recebidos nessas cidades deste ano? Nós temos 12 ministérios envolvidos. Ministério da Defesa, que faz toda a parte de logística, que é quem está lá na frente. Cinco agências da ONU, que nos ajudam e nos apoiam em todas essas três etapas. Sociedade civil e entidades religiosas, que participam do acolhimento. Bom, além dessa assistência social toda, eles também recebem ajuda para conseguir emprego nessa cidade onde eles chegam? Isso é muito importante. Nosso percentual de inserção no mercado de trabalho é bastante grande, mostrando que eles não são vulneráveis e estão vulneráveis, né? Isso é um trabalho feito por todos, tanto o governo federal, como agências da ONU, como as entidades religiosas que ajudam, tanto na capacitação na língua portuguesa, como também na busca do emprego. A grande maioria também já vem com a qualificação, né? Sim, é uma oportunidade para o Brasil de crescimento, porque é um profissional que vem capacitado sem custo para o governo brasileiro. Ele já vem e pode contribuir para o crescimento do Brasil. Lembrando que somos um país de imigrantes, né? Os imigrantes que vieram para o Brasil ajudaram a construir esse país. Então, é uma oportunidade também, novamente, de crescimento. Bom, muito obrigada pela sua entrevista aqui, ok? Bom, lembrando que esse processo de interiorização vai continuar como forma de desafogar esses abrigos em Roraima. No próximo domingo, é dia do Exame Nacional do Ensino Médio e o Enem 2018 terá mais reforço na segurança. Os locais de prova ganharão novos pontos eletrônicos e haverá um centro integrado de controle em Brasília, a exemplo do que ocorreu nas eleições para monitorar as ocorrências em todo o país. Nós vamos ter cinco vezes mais detectores de ponto eletrônico. Sabe, senhores, que nós introduzimos esta novidade de maneira experimental para reforçar a segurança e também por orientação dos órgãos de segurança. Nós aumentamos, então, em cinco vezes a localização desses pontos, né? E vamos ter também, honrosamente, para o INEP e para o Ministério da Educação, a inauguração de um centro integrado de comando e controle específico da Polícia Federal para o Enem. Ele será inaugurado, apresentado publicamente nesta sexta-feira. E isso muito nos honra e revela o caráter de compromisso da Polícia Federal com a realização do exame de maneira tranquila. Nós também estamos abrindo um registro de ocorrências na aplicação para serem apresentados na página do participante até o dia 16 de 11. Durante entrevista à imprensa, a presidente do INEP, Maria Inês Fine, alertou que durante as provas do Enem não serão aceitas as identidades digitais, ou seja, os participantes terão que levar um documento de papel com foto. Neste ano ainda, não estamos preparados para isso, nós não podemos aceitar aquela identificação por meio da carteira de identidade digital. Por mais moderna que ela seja, que esperamos seja uma tendência universal no Brasil, nós não podemos aceitá-la. Por quê? Nós temos três checagens de identidade, e uma delas acontece durante a prova. E durante a prova, se você levar os seus telefones celulares, que eu recomendo que não o faça, mas se você levar o seu telefone celular, ele já estará guardado numa sacolinha com os seus pertences. Portanto, não leve o seu celular, ou não leve esta única prova de identidade, porque ainda que você passe nos portões com ela, dentro da sala de aula, dentro da sala de aplicação de prova, ela não poderá ser utilizada. Cerca de 500 mil estudantes que têm dívidas com um fundo de financiamento estudantil, o FIES, poderão renegociar o valor que devem. Segundo o ministro da Educação, Rosiele Soares, a renegociação foi aprovada hoje pelo Comitê Gestor do FIES. O valor total da dívida gira em torno de 10 bilhões de reais. Aprovamos uma resolução que será publicada já amanhã, permitindo a renegociação para mais de 500 mil estudantes que estão inadimplentes no FIES. É muito importante, porque esses estudantes estão com mais de 90 dias de atraso, com muitas dificuldades, provavelmente alguns procurando empregos, outros com dificuldades financeiras dentro da família, enfim. E esta renegociação terá o prazo de permissão até dia 31 de dezembro de 2019, os estudantes poderem procurar a instituição financiadora, a Caixa Econômica ou o Banco do Brasil, especialmente, para fazerem essa renegociação. É algo muito esperado, desejado pelos estudantes. Essa resolução é um passo importante. Em breve, nós devemos lançar o edital com as regras da renegociação. O Brasil avançou 15 posições no ranking internacional Doing Business 2019. A pesquisa avalia a facilidade de fazer negócios em um país. O relatório feito pelo Banco Mundial aponta quatro reformas que foram feitas como essenciais para a melhoria da posição do país. Essas reformas são a introdução de certificados digitais para importação, facilitação de acesso ao crédito e os sistemas eletrônicos para a abertura de empresas e para a gestão de fornecimento de energia. E sobre esse assunto, o presidente Michel Temer disse por uma rede social que a melhoria do Brasil no ranking mostra que o governo trilhou o caminho certo e que o país está pronto para avançar ainda mais nas reformas que beneficiam a população. Além disso, para o presidente, as mudanças deixam claro o compromisso do governo em melhorar o ambiente de negócios para pequenas e médias empresas. E também pelas redes sociais, o presidente Michel Temer anunciou que a Rússia reabriu o mercado para as carnes bovinas e suínas brasileiras. No texto, o presidente Temer agradece o presidente Putin pela colaboração comercial com o Brasil e disse que os dois conversaram dias atrás sobre esse assunto. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. Todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp, então anote aí. É 61998678787. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho